para a gente poder assistir mais de perto. Tem muita gente já aqui do elenco, que eu pedi para o elenco vir mais para trás, que eu estou vendo vocês ainda aí. Sejam bem-vindos a todos nessa noite pertinho do Natal, onde a gente vai ouvir uma história que fala sobre o Natal, fala sobre o amor, fala sobre coisas da vida real. E eu gostaria de dizer a cada um de vocês que esse é o Limelight 2. Quem esteve no número 1? Posso ver quem esteve? Olha só, todo mundo estava lá, assistiu o número 1 já. O que é legal dessa história, que é uma história criada por gente nossa. A Miriam e o Siloé, essa família se dedica por essa história, agora fez o número 2. Então, é um produto nosso, é um produto da nossa igreja. E a gente veio aqui para valorizar. Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. E eu vou convidar a equipe de louvor para vir aqui cantar, porque a gente está em celebração, celebrando o nascimento de Jesus. E eu quero lembrar a cada um de vocês que recebeu essa luzinha que está na minha mão, não aperta, eu sei que dá vontade de acender, mas deixa para o final, vai ter um momento que você vai ligar, e você vai acender, e todo mundo vai participar juntos. Tá bom? Agora vamos louvar realmente o nosso Jesus, nosso Salvador, aquele que veio aqui como um bebezinho. Cresceu e morreu por cada um de nós. São músicas conhecidas, mas mesmo assim vocês não têm um telão lá, né? Vamos ver se a gente vira um desses daqui. Vai dar para pôr lá? Ótimo. Daí a gente fica mais confortável, né? Nós não somos mais como os anjos que podem cantar muitas músicas de cor. A gente precisa de um apoio visual para a gente se sentir mais seguro. Natal, Feliz Natal. Será a nossa primeira música. Enquanto aquece lá e fica pronta, a gente já tem um help aqui. Natal, Feliz Natal no céu de Belém. Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Uma luz que surgiu fez brilhar lá no além. A voz de Perubis, em sons divinais, que do céu proclamou salvação aos mortais. Natal, Feliz Natal, 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 em que nasceu nosso Rei Divinal, a luz que fez reinar a paz divinal, que encheu todo o céu de fogo general, a luz que ainda está no céu a luzir, que vem também nossos pés a Jesus conduzir. Natal, Feliz Natal, Natal, Feliz Natal, desde que nasceu nosso Rei Divinal. E Ele não veio em berço esplêndido num palácio, mas Ele veio de forma simples, num berço de palha. Num berço de palha dormia Jesus, o meigo menino coberto de luz. O mundo preservou a noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. Bem perto de nós permanece, ó Senhor, guardando-nos sempre com Teu santo amor. Contigo queremos pra sempre ficar, ó, dá-nos entrada no Teu doce lar. Bom Deus, o Pai, que a Tua vinda aqui nessa terra como bebê não seja em vão na vida de cada um de nós, mas que cada um de nós possa aceitar a salvação que tudo isso trouxe e que a gente possa ter essa entrada um dia no Teu lar celestial. Em nome de Jesus, amém. 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 Boa noite Então, hoje eu gostaria de passar um resumo do que aconteceu no Limelight 1 Luiz é um menino que mora numa favela no Rio de Janeiro E ele é sonhador e muito confiante no retorno de seu pai Na esperança de um futuro melhor E enquanto ele espera seu pai, ele arregaça mangas E sai para trabalhar num lugar onde tem muito perigo e violência Como engraxate Lá, ele aprende as duras penas que a honestidade traz Mesmo quando lhe falta o básico para a vida Oi Carol, quero falar um pouco da Estela, a mãe do Luiz Uma mulher valente que trabalha sol a sol Para providenciar o sustento para ela e o seu filho Sua maior preocupação é inculcar valores Para que o seu filho não se perca E nem deixe levar pelo brilho ofuscante Nessa luta pela vida do dia a dia, ela acaba adoecendo Tá, Julie, não conta tudo não Tá bom, nós vamos começar o Limelight 2 Vamos lá, nós vamos começar o Limelight 2 Vamos lá, nós vamos começar o Limelight 2 Vamos lá, nós vamos começar o Limelight 2 Meu copa Como é que eu faço? Como é que eu vou contar para o meu filho? Como é que eu vou contar isso para ele? Mãe! Mãe! A senhora não vai acreditar. Eu tenho surpresa para a senhora. Luiz? Filho? Você está aqui? Sim. Olha, mãe. O que é, filho? Olha, mãe. Vem mais perto, Luiz. Vem. Mãe, tem algo errado com a senhora? A senhora está passando bem? Não, filho. Eu já me sinto bem, melhor. Mas isso é o que a senhora queria. Esses sapatos altos. Você comprou para mim? Aqueles sapatos altos? Sim. Aqui. A senhora não está vendo? Não, filho. Mas eu sei. Eles são os mais lindos desse mundo. Mãe, conta de novo onde o pai foi. Ai, filho. Mas eu já contei tantas vezes. Mas conta de novo. Conta. O pai, o pai foi garimpar, procurar ouro, num lugar bem longe, chamado Serra Pelada. Ele cava o dia inteiro e de noite ele penera para ver se achou algum ouro. Ah, mais um dia ele vai encontrar uma pepita de ouro bem grande, do tamanho de uma bola de futebol. Aí ele vai largar tudo e vai voltar para casa correndo. E vai levar a gente para morar numa fazenda lá na serra. Ele vai comprar com a pepita de ouro. E nós vamos morar lá daquele dia em diante. Nós vamos plantar manga, laranja, banana, limão. E nessa fazenda tem um rio de águas cristalinas que o pai vai desviar para dentro de casa. Vai entrar pela sala, passar pelos quartos e depois vai sair pela cozinha. E assim nunca mais vai parar de trazer água. Mãe. Oi, filho. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Mãe. Oi. A gente um dia vai para o céu, sabia? É mesmo, filho? Sim. Porque essa vida é pura escuridão. E só há momentos claros de brilho quando nós entendemos o que o nosso propósito aqui é apresentear aos outros com a luz da esperança. Para a gente poder ver. Nossa, filho. Que lindo. Onde foi que você aprendeu isso? Eu segui uma luz. Mãe. 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 To show them the way And now they must follow To the place where he lay They follow the star The holy night They followed his star The one with the half in life They traveled so far To see the holy child They followed his star All the way to Bethlehem To worship him All the way to Bethlehem They followed his star And let them each step up the way Then the stars stood above them Their traveling was done And they fell on their knees To worship God's soul They followed his star Their holy night They followed his star The one with the half in life They traveled so far To see the holy child They followed his star All the way to Bethlehem To worship him To worship him They followed his star They followed his star The one with the half in life They traveled so far They traveled so far They traveled so far To see the holy child They followed his star They followed his star They followed his star All the way to Bethlehem To worship him Those who were the vique of Bethlehem Minha filha, voltei a ser criança. Vou ter que aprender a andar tudo de novo. Mãe, usa esse cabo de vassoura para você andar na casa sem bater nos móveis. Boa ideia, filho. Luiz, imagina só, eu agora andando com esses sapatos altos, não ia conseguir ficar nem de pé. Mas, filho, vamos sentar um pouquinho? Eu queria que você me contasse mais sobre o que você estava falando, sobre o céu. Tá. Mãe, eu aprendi que o céu não vai ter violência, não vai ter mais doença. Vai ser somente alegria, porque Jesus vai estar com a gente. Também, a cidade vai ser de ouro, paredes e portas, pedras preciosas. Tudo vai brilhar. Até as ruas serão de ouro. Nossa, filho, eu já consigo ver esse céu nos mínimos detalhes. Que pena que a gente ainda tem que morar aqui, no meio da pobreza, da doença, da violência. No escuro. E na fome. Nossa, filho, será que sobrou ainda alguma coisa para comer? Acho que acabou. Faz o seguinte, Luiz. Pega esses sapatos aqui, vai e vende. E compra alguma coisa para você comer. Mas, isso era o seu sonho. Não posso fazer isso. Vai lá, Luiz. Vai, faz o que eu estou te pedindo. Vou engraxar uns sapatos, assim eu consigo comprar comida. Tá bom, então, filho. Vai com Deus, vai. Tá, tchau. Tchau. Oi, de casa. Tô entrando. Maria? É você? Entra, Maria. Como você tá? Bem. Será que pode chamar essa situação de bem? Ai, eu sei. É difícil. Nem sei o que dizer. Qual que vai fazer, né? Não sei não, Maria. Tá tudo tão novo. Tão diferente. Vou ter que aprender a andar dentro da minha própria casa. Olha, não se preocupe, não. O que você precisar, pode contar comigo. Obrigada, Maria. Olha, eu vou trazer uma sopa de pubá com mingau pra você e pro Luiz, porque o menino tá crescendo. Ele precisa de sustância. Você se preocupou, minha amiga? Só você mesmo, viu? Obrigada, Maria. Volto já. Ai, isso é doeu. Como é que eu vou fazer? Como é que eu me viro desse jeito? Eu queria me preocupar. Mas não tem jeito. Eu já tô preocupada. Mas não tá certo. Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Não é justo. Luiz é só uma criança. Como é que ele vai trabalhar pra sustentar a gente? Não tá certo. Como é que eu passei? Como é que eu passei? Como é que eu passei? Eu já tô preocupada. Oh, my God. 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 E a cidade. Oh, my God. 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 Oh, my God.